É nóis por aqui, DJ Wagner, o próprio original, o DJ oficial dessa galera, vai vim! É o nosso amigo Anderson, Anderson, Anderson aí! Podendo fazer essa produção pra galera! Alô, limousine! Abraço o nosso amigo limousine, apavora o negócio de 24, 22, cargo branco! Uma questão de estilo tá aí! Limousine! Bora pro Alva! Galera, aqui representa a quinta parte do Estado do Paraná! Vamo aí, vamo aí, vamo botar pressão que nós não temos preguiça! Abraço mesmo, nosso amigo Vitor Hugo! Carguinha aí, com o radiador atrás! Calotinha, VDO! Alô, Vitor Hugo, abraço aí, vingão! Abraço também, nosso amigo Fadel aí! Negócio de 18, 310, Bordô! Galera que desbanja talento aí, galera de Guarapuava, Paraná, Brasil! Tchau, tchau! E aí